Ai meu Deus, eu consegui, estou no paraíso Obrigado meu Deus O que está acontecendo? Com essa barba aí, meu filho Não é irmão nunca Deve ser um mundão, mas eu vou perguntar Opa, tudo bom? O senhor é de que década? Oi, meu querido Eu sou da década de 20 Da década do Lar Magedon Sim, eu vi a mansão de Bet-Sarim Ser construída Infelizmente eu morri um ano antes Vem uma Magedon que seria em 1925 Infelizmente eu morri em 1924 Mas, bom que eu estou aqui Né meu querido? Sério, mas em 1925 Não aconteceu nada não Não aconteceu nada Inclusive em 1925 foi uma das datas Do fim do mundo que foi pregada Depois dela vieram várias outras 1975, o fim do século XX E aí por diante Inclusive, a mansão de Bet-Sarim Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacota Moram lá, foi vendida Para uma pessoa particular Tá certo? É meu querido Eu acho que o senhor está Um pouco confuso das ideias Muita coisa mudou, viu? Não foi em 1925 Mas nas publicações Diziam que era em 1925 Com certeza E eu acredito no escravo fiel Muita coisa mudou Você, com certeza Você deve ser uma apóstata Você é uma apóstata Mentiroso Peraí, a apóstata Eu, apóstata O senhor está usando um barba Que nenhum irmão batizado Usa barba Inclusive, se os irmãos Virem para cá Fazer aqui a vistoria Vê o senhor de barba Vai mandar o senhor tirar a barba Se não tirar a barba Não vai ter nenhum cargo Por aqui não, tá? Porque você está querendo Enfraquecer minha fé Satanás deve ter sido solto Cadê ele? Você está querendo me enganar? É Agora lascou Até aqui eu sou aposta Está pensando que eu sou Cara de boneco? Tchau 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 Tchau